Em 100 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Vamos ver do que se trata esse estardalhaço todo. É um reliante Hegel, um clássico da história do automobilismo britânico. Continue encontrando clássicos desse jeito. Daqui a um ano, você será milionário. Vou dar uma boa geral nesse carinha. Quando eu terminar, ainda deve ser uma beleza de dirigir. Eu sei que só tem três rodas. Sei que basta uma carta de moto para dirigí-lo. E que é uma piada em todos os programas britânicos de TV, mas eu não consigo deixar de adorar essa coisinha. Eu, eu, eu! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Isso é que é a pilotagem de primeira. Muito orgulho, chefe. E aí E aí E aí E aí